Vai ter futebol na tela da EA Sports, vem com a gente, a promessa de um ótimo jogo! Quem vai levar essa? Já te conto! Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports! Vamos nessa! Mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo! Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caioba, Caio Ribeiro! Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela! Sente o clima, a expectativa, a tensão, promessa de espetáculo! Acho que vai ser uma partida legal de acompanhar, Vilani! Tô esperando um jogo aberto, com os dois lados buscando gol! Ele passa que passa, leva melhor! Uma defesa fácil para o goleiro! Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir! Por outro lado, olha só, quem é que começa o jogo? Fora de casa! A torcida pede, dá pra bater! Longe do gol! E olha que a galera tava pedindo na arquibancada, viu? Um espaço pra chutar, Caio! Ali da entrada da área, com esse espaço, tinha que ter caprichado um pouco mais! Vai conduzindo com a bola no pé! Passa direto pra fora, o goleiro ficou pregado só torcendo, Caio! O famoso golpe de vista, mas ele deu sorte, Vilani! A bola passou muito perto! Saída de bola errada, olha o que faz o meu goleiro, deu de graça! Conduz a bola pro ataque! E ela sobe por cima do travessão e sai pela linha de fundo! E aí E aí E aí E aí E aí Atenção, o ataque pode ser bom Atenção, atenção, tá na cara do gol Defendeu, o goleiro pega firme, não dá rebote Tava cara a cara Vai descendo com a bola Fica fácil para o goleiro O ataque sobe, pressiona Vão se aproximando da área Arrisca para o gol Por cima do gol Passou perto do travessão E o técnico não se conforma que essa bola não entrou Seria o gol para passar à frente Ganha um aposta da bola Chega a marcação, chute bloqueado Acaba com o perigo O som da arquibancada é para bater Defesa tranquila, sem susto Já avança para o campo inimigo Fecha a porta, mas não afasta Bate para o gol Espalma e alivia o perigo Tá aí, apito final da primeira etapa Intervalo de jogo daqui a pouquinho Tem mais bola rolando Autoriza a arbitragem bola rolando Vamos para o segundo tempo O zagueiro está vendido Fica no meio do caminho Vai ganhando o campo É agora, para o gol Vai para fora Tirou com o olho Você viu, Caioba Deu o golpe de vista Mas arriscou demais A bola parecia ter o endereço certo Tenta sair Tem marcação Corta a defesa Foi bem, estava ligado Parte final Terço final do campo Vem mais um ataque Quero ver Bola fácil para o goleiro Descendo Descendo para encaixar o contra-ataque Quem sabe Grande desarme Para acabar com o ataque Bola batida direto Finalização nas mãos do goleiro Finalização nas mãos do goleiro Eles vão chegando no ataque Tenta direto Para no goleiro Defesa fácil Faltou atenção Perdeu a posse Dá até para rolar a bola Nas mãos do goleiro Vai em direção ao gol Bate para o gol Gol Suado O 0x0 Parecia ser definitivo No final do jogo Placar aberto Mas que bom O jogo merecia Pelo menos um golzinho Vamos para o jogo Tem mais bola para rolar Fim de partida Dramática Estão na frente Mas não pode bobear Quero ver Olha só a batida Pra vora Quase veio o empate Que chance, Caio Vilani passou muito perto Faltou só um pouquinho mais de precisão Na hora de chutar Vem pressão Marcação alta Vem descendo Ganhando terreno No ataque Defendeu Vai mostrando o serviço goleiro Sobe a placa Teremos mudança Perdeu Bateu mal Tentou finalizar sem ângulo E não foi feliz Caio Era uma conclusão difícil E a bola acabou indo muito longe do gol Sem perigo para o goleiro 40 do segundo tempo O ataque vai descendo Vai ganhando o campo Olha só Para matar Para matar Perde a chance De ampliar E matar o jogo Caio Exatamente No finalzinho Estão dando mole Estão dando chance Para o azar Arbitragem Arbitragem ergue a placa E confirma Três minutos para a bola Parar de rolar Puxando o ataque Da tentativa Do empate No finalzinho do jogo Defesa fácil Para o goleiro Apita o árbitro A torcida da casa Vai embora De cabeça cheia Acho que todo mundo Vai para o vestiário Com a sensação De que dava Pelo menos Para buscar o empate Uma derrota apertada Mas que abala um pouco A confiança do grupo A confiança do grupo